Música 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 Papai Noel Pessoa tudo dankickos e miseráveis Eu quero voar sá-lo Aquele forno que cacereza Música 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 Mas agora eu vou ser fechado e vamos passar a lor, porquê? Aqui não é esse dinatal, 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 porquê? Papai Noel, nada de vacuta, de jeito federal, ei! Eu quero matar a lor, aquele povo que a senhora está presente, eu digo! Papai Noel, nada de vacuta, de jeito federal, não é esse dinatal, eu digo! Papai Noel, nada de vacuta, de jeito federal, não é esse dinatal, eu digo!